Tô partindo aqui pra mais um treino, hoje é dia 18 de agosto de 2018, é sexta-feira e o pessoal tá indo pro jogo hoje, mas eu não vou poder jogar ainda por causa dos meus papéis que não ficaram prontos, mas ainda bem porque eu não tô preparado, treinei só 3 dias, hoje é o quarto dia, mas se Deus quiser semana que vem eu vou tá bem, tá um pouco mais preparado pra pelo menos jogar meio tempo ou um pouco mais quem sabe, feliz, se Deus quiser as coisas vão se encaminhar bem.